A AMT Carioca, Núcleo de Base Mulheres Ganhação, a AMT Carioca! Os núcleos desenvolvem permanentemente um trabalho de conscientização política dos filiados ao PDT, dos simpatizantes e dos brisolistas. Em geral, é um trabalho de agitação e propaganda junto à área de atuação. Aqui é a hashtag faça a tua revolução, hashtag crie teu número, hashtag unir pessoas, hashtag tomar ideias, hashtag mudar o Brasil. Vamos seguir essas hashtags aí, gente? Olha só, gente, que honra que está diante aqui da Zezé, presidente da AMT Carioca, ao lado aqui da nossa bispa Neuli Barros. Zezé, fale da importância da AMT Carioca para todas as mulheres. Bom, é a descentralização do conhecimento, nós estamos levando essa questão de politizar as mulheres, levar o conhecimento para elas, para se fortalecer e buscando nas bases o apoio e uma transferência de conhecimento. Zezé, fale da importância do Núcleo de Base Mulheres em Ação, que está presente agora também aqui nos Jesuítas em Santa Cruz. Sim, o Núcleo de Base é um fortalecimento realmente, que ele traz a informação, tanto dos movimentos sociais, como do PDT, do Diretório, descentralizar esse conhecimento que eu estou te falando. Então é muito importante essa parceria do Núcleo de Base com esse movimento também que a Neuli está criando aqui. E agora vamos falar com a coordenadora do Núcleo de Base aqui dos Jesuítas, ela, a Bispa Neuli Barros, conhecidíssima aqui em Santa Cruz. Bispa, parabéns por essa iniciativa de você estar à frente aí desse núcleo que realmente vai contribuir para as mulheres. Ai, muito obrigada, muito obrigada, estou muito feliz pela presença de todos aqui. E esse núcleo vai ser para a gente uma fortaleza, para nós discutirmos nossos assuntos pertinentes a direitos, a fomentar os projetos que já existem. E nesse núcleo é local que a gente vai buscar cada vez mais avançar e implementar, fomentar projetos de leis que já existem. E onde a gente vai discutir todo o problema do bairro Santa Cruz, onde a gente vai buscar recursos, enfim, vai ser muito importante porque esse núcleo vai dar voz e vez à mulher. Parabéns, parabéns a toda a MT Carioca, a ação da mulher trabalhista. Parabéns, parabéns a toda a MT Carioca, a ação da mulher trabalhista.